Eu disse isso, já não lembro muito bem o contexto da pergunta. Nós somos, cada um de nós tem várias opiniões daquilo que vai vivendo e vai sentido. Quem está de um lado de fora, às vezes em forma de exemplo, vai vendo fotografias daquilo que se vai passando. E o treinador, independentemente de ser eu ou outra pessoa qualquer, quando cá está, ou um treinador de qualquer clube, é que vê o filme, às 24 horas, o que vê, o que analisa, o que vai vendo, quer no jogo, quer no treino, e o rendimento de cada um deles, e eu falei um pouco disso, mas também sobre aquilo que era uma ou outra crítica que eu não acho que não é tão justa relativamente àquilo que tem sido o nosso percurso. Por isso, foi nesse sentido, não é de uma forma arrogante e preponderante estar a dizer que sou o treinador. Eu acho que, desse lado, as análises são muito, faz ser muito em função daquilo que se vai vendo nos jogos, é verdade, mas são pequenas fotografias de nós, treinadores, não falo só por mim, acho que falo por todos os treinadores, é que nós vemos o filme completo, daquilo que é o jogo, daquilo que é o empenho nos treinos, daquilo que são as dinâmicas que se criam em determinados jogadores, problemas que nós vamos ter no jogo, vamos tentando corrigir, às vezes são soluções que nós também temos, e temos a mesma opinião de ir ao encontro de uma ou outra solução também. Podemos, na teoria, entender que é uma boa solução, mas depois estamos na prática e a dinâmica não é a mesma, por isso, são tudo coisas que depois, na prática, os treinadores é que vivem, porque passam, fazem o filme das 24 horas com os jogadores.